Música Acabou há pouco a inauguração da Ponte de Salazar. O Presidente da América do Mais foi um dos primeiros a passar no Tejo da nova ponta. Esta ponte custou o que foi orçamentado. Se fosse hoje, custaria o dobro e fazia-se uma ponte com cimentos manhosos, ao passo que os nossos políticos comprariam muitos BMWs.